E em nome da majestade do samba, abraçamos a cada um de vocês, o camarote, as cadeiras, a todos aqui, a todo o povo do samba, a toda a diretoria, ao Beste Marcão, obrigado, obrigado em nome da primeira portela, saúde para todos nós, muito obrigado, Amulia, Davinho, Daniel, Guerreiro da Águia, Sangue Azul, Amigos da Águia, Nação Portelense, Guarulhos da Águia, A toda a minha guarda da portela, o primeiro pensado da portela, a da que parceria o da minha nação, o que eu falo, que é sur oito, que é vivo na nação, E aí o 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